Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você não terá problemas para se afirmar e por fim em relacionamentos doentes, sem arrependimentos, você está mostrando mais sensatez no seu gasto de energia hoje e está começando a restabelecer um equilíbrio maior, humor, os esforços que fizer hoje serão recompensados com sucesso, sua disposição alegre é contagiante, amor, você terá a chance de fazer um esforço consciente que vai melhorar diretamente o seu relacionamento ou seus amores futuros, pense no que você poderia fazer se tivesse coragem, dinheiro, você se dedica às suas atividades com entusiasmo e consciência, é um bom dia para trabalhar sozinho, trabalho, há muita discussão pela frente, não se deixe distrair por outras pessoas, tenha um bom dia virgem, até amanhã.